Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu de atualizações de Minecraft. E hoje eu tô aqui na versão 1.1620W10A do Minecraft. Eu sei que saiu ontem, mas eu tô gravando o vídeo hoje porque eu não tive tempo, mas eu vou trazer todas as novidades legais pra vocês. E cuidado, cuidado que temos 95 novos sons do Nether pra deixar o seu jogo mais tenso e mais nervoso. Será mesmo? E pra ser sincero, esse tempo que eu fiquei aqui vendo as novidades pra falar pra vocês, eu ouvi bastante desses sons e eu recomendo, se você é menininho que tá aí ou menininha que está aí e pode entrar nessa versão, eu recomendo. Mas não entre no seu mundo, crie um mundo à parte pra você ouvir essas maravilhas aqui porque, sinceramente, tá bem legal esses novos sons do Minecraft. Como são vários sons novos, eu não vou passar por todos aqui, mas eu recomendo muito mesmo que vocês escutem eles porque tá muito mais legal. Eu acho que vai deixar o Nether muito mais tenso e nervoso, principalmente se você estiver jogando sozinho à noite. Beleza, vamos pras modificações então, além dos sons que foi uma das principais coisas adicionadas nessa versão, a gente tem um novo bloco. Vou pegar aqui o caule de carmesim, que todo dia tem um nome diferente. E agora a gente pode aqui, ó, fazer um novo bloco. Lembrando que nas primeiras snapshots onde isso aqui foi adicionado, né, o caule, ele só é adquirido quando você vem aqui ou quando você cresce um fungo, né. E a parte do caule agora, você pode fazer esses novos blocos aqui, que tem uma textura específica, olha só, que é bem bonita. E é claro que a gente tem também a versão verde ou azul, que é a versão antagônica da vermelha. E também se você apertar aqui, ó, com o botão direito do seu mouse, agora você pode transformar o Crimson Hippie ou o Warped Hippie, eu não sei como é que fala, nessa versão aqui, ó, que é o Stripped Crimson Hippie. É como se você esfolasse o seu bloco, né. E se você pegar o caule distorcido e esfolar, você vai formar uma forma diferente aqui, ó. E a diferença é, olha só, a parte de cima dessa skin, ela permanece igual a de um caule normal, e a parte lateral, ela fica igual a um Stripped. Agora, se você pegar esse Warped Hippie aqui, ele tem os quatro lados iguais. Quer ver, ó, vou subir aqui pra gente ver de todos os ângulos, ele tem os quatro lados iguais, e isso é muito bom pra decoração. Uma dúvida que eu tive, vamos fazer isso aqui agora, porque, sinceramente, eu não testei. Realmente, você não pode transformar isso aqui em outros blocos. Pra quem tá acompanhando as novidades desde a primeira snapshot, viu que, se você pegar um machado de diamante e pegar o nederito, você transformaria em um machado de nederito. Mas, agora, isso não vai ser assim mais. Com esse bloco aqui, a bancada de ferraria, que é um item já antigo, mas não tinha uma funcionalidade, a não ser dar profissão pros aldeões, a coisa mudou. Olha só. Agora, ele tem aqui uma interface nova, que tá bem feia, aliás, eles devem consertar nas próximas versões, é claro. Parece que tem mais alguma coisa aqui dentro, que deve acontecer também, que deve ficar um pouco mais bonito que isso aqui. E, assim, agora você faz as armaduras e ferramentas de nederito. Antes de passar pra próxima novidade, eu queria comentar uma coisa que eu notei aqui com vocês. É o seguinte. Lembra dos 95 sons que foram adicionados? Então, existem sons diferentes pra cada bioma do neder, viu? Então, se você for entrar nessa versão aí, dá uma caminhada longa pelo neder, uma caminhada bem silenciosa, escutando todos os sons novos que foram adicionados. Agora, a Obsidia Chorona, ela ganhou um nome brasileiro, Obsidiana Chorona. E olha só. Ela é um bloco que tem luz, ao contrário da Obsidia normal. Não foi adicionada nenhuma funcionalidade, nenhuma funcionalidade nela especificamente. Mas eu queria mostrar isso pra vocês. E, diferentemente da Obsidia, vou pegar aqui também um pistão. Olha só. Diferentemente da Obsidia normal, que você não consegue empurrar, a Chorona... Olha, não tem como colocar aqui. Peraí. A Chorona, você consegue. Vou fazer o teste aqui. Você não consegue. A Obsidiana e a Chorona, você consegue. Ihu! E olha, eu não sabia que não tem como colocar tocha de redstone na Areia das Almas. Algum de vocês sabiam? Olha, mas na Terra das Almas funciona. Tá aí talvez um bug, né? Não sei. Em relação às raízes distorcidas e raízes de carmezins, a gente tem uma atualização na textura delas aqui no inventário. Olha só. Ela ficou um pouco mais bonitinha, digamos assim. Mais bem acabada. Uma dúvida que eu tenho desde a primeira snapshot é isso aqui. Vou colocar o fogo e vou entrar nesse fogo pra ver se vai funcionar. Peraí. Vamos lá. Não. Eu ainda continuo pegando fogo vermelho. Não faz nenhum sentido isso. Além disso, outra que mudou de textura foi a Nether Spruits, também conhecida como Brotos do Nether, que ganhou, inclusive, uma nova tradução. Outra modificação que foi realizada tem a ver com as enxadas. Exatamente, as enxadas. Agora, a gente pode perceber que a enxada pode quebrar o bloco de feno. E o mais legal é que agora a gente tem velocidade diferentes pras enxadas, né? Pros blocos que quebram com enxadas. E antes de falar os blocos que as enxadas podem quebrar, vamos falar também sobre os novos encantamentos das enxadas. É isso aí. Bom, a durabilidade era um que já tinha. A única diferença é que agora a gente tem o toque suave, a gente tem fortuna e também a gente tem eficiência 5. Então, é claro que a gente vai poder dar stunt mine. Stunt mine não, né? Stunt drop com a nossa enxadinha. E pra você que tá se perguntando, o que que a enxada pode quebrar? Bom, ela pode quebrar fardo de feno, ela pode quebrar também o bloco de fungos de torcidos e, é claro, o novo bloco de fungos do Nether. Novo não, né? Já existia o fungo de torcido que é novo. Mas agora você consegue quebrar eles mais rápido. E, é claro, como estamos em snapshots, a gente pode esperar que a barganha ia sofrer várias modificações. E aqui, três delas. Agora, você não vai ganhar mais o unicélio distorcido e, muito menos, o fungo distorcido. Na verdade, você vai receber barra de ferro, que eu não consegui entender aonde que eles conseguem a barra de ferro, e a areia das almas. E outra coisa também, sabe a enxada de naderito, que na última versão veio? Então, agora ela ficou mais rara ainda de você conseguir. E, além disso, tá vendo nossos amiguinhos peixinhos aqui? Então, pra quem tem aquário, vai ter que renomear todos os peixinhos. Olha só o que acontece aqui, ó. Se você for 60 blocos de distância dos peixinhos, eles agora desespawnam. Isso vai deixar o seu mundo mais leve, mas também vai fazer você perder mais peixinhos. Uhul! Tá vendo? Cadê os peixinhos que estavam aqui antes? Desespawnaram. Pelo menos temos golfinhos agora. Além disso, várias modificações e correções de bugs foram feitas. Eu vou deixar aqui o link na descrição do log completo das modificações. Teve modificações nas vilas, que tinha as vilas do deserto, por exemplo, que uma casa especificamente, ela não spawnava o chão, agora ela gera o chão. Então, eu vou deixar aqui, caso você queira ver todas as modificações, os bugs, na verdade, que foram corrigidos, é só acessar o link aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Desculpe pelo atraso de novo. Até o próximo e... Fui!